Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravo tag, né gente? Meu Deus, por favor, inventem mais tags. Eu amo gravar tag, gente. Tô só precisando da criatividade de algumas pessoas de criar elas. Hoje eu vou responder uma tag feita pela Angela Sano. O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E é a tag Alouca do Daiso. Ela me mandou pelo inbox lá no meu Instagram, que eu também convido a você a me seguir por lá, Poliana 13 Andressa. E ela me convidou pra responder essa tag. É uma tag bem curtinha, tem apenas 7 perguntas. Angela, poderia ter feito muito mais. O Daiso é um país das maravilhas, gente. Poderia ter feito mil perguntas aqui, eu ia amar responder. Então vamos lá, pra primeira. Primeira, um item que você sempre compra. Gente, um item que eu sempre compro no Daiso. Meu Deus, vale coisas da loja? Não, né? Vou contar, vou falar só pra mim? Não sei, vou mesclar um pouco. Porque daí tem coisas que eu uso na loja que eu acho que vai ser dica boa pra vocês, né? Não sei se vai ter... Ah, tem coisa de beleza assim. Daí eu incluo umas coisas que eu vendo na loja, ou que eu dou de presente na loja, que vai ser uma dica legal. Mas pra mim, Poliana, uma coisa que eu sempre compro no Daiso é isso aqui, ó. Esses tops de algodão. Eu amo esses tops do Daiso. Eu tiro o bojo deles, porque eles tem aquele bojinho safado, sabe? É, aquele lá que parece um coquinho, então. Aí eu tiro o bojo deles e sempre compro. Eu acho que eles custam 200 ienes, não é racoem, né? Mas eu super recomendo eles pra vocês. Eu gosto bastante, é super confortável. Eu não sei se pra quem tem o seio grande, se ele vai ser tão legal. Mas se você tiver o seio pequeno, pode comprar sem medo, porque ele é muito bom. Algum item que você comprou e não gostou? Nossa! Algum item que eu comprei e não gostei. Eu acho que, assim, que eu não gostei, não sei. Eu acho que teve itens que talvez, tipo, eu comprei por impulso, mas depois não teve utilidade. Sabe? Será que isso serve? Porque às vezes... Ah, tem um item ali que eu tô, inclusive, vendo que eu não gostei. Vou pegar pra vocês. Esse daqui, ó. Eu sempre uso lencinho umedecido do Dyson. Inclusive, gosto e super recomendo pra vocês, porque eles são muito bons. Mas é aqueles quadradinhos de pacotinho. Esse daqui de pote, eu não recomendo. Eu não sei se foi eu que dei azar, mas ele nunca para aqui, sabe? Pra mim, usar ele, eu sempre tenho que tá abrindo aqui o pote e daí acaba que eu nem utilizo. Inclusive, o meu já tá até ficando um pouco seco. Porque por causa disso, não é prático, sabe? E daí, coisas que não é prática, eu não gosto. Do lenço em si, eu não tenho muito o que falar. Acho que não é tão diferente dos de saquinho, né? Mas esse daqui, acho que pelo fato da embalagem não funcionar, é uma coisa que eu não compraria de novo. Que eu me arrependi e que eu não recomendo pra você comprar, tá? O lenço em si é bom, mas o pote é ruim. Então, melhor investir naqueles de assim, tá? Minha opinião. Se você gosta, tá tudo certo, tá tudo bem. A terceira pergunta é... Você utiliza produtos de beleza do Dyson? Tem preconceito ou usa de boa? É nessa pergunta aqui que eu falei até pra vocês que eu ia deixar algumas dicas aqui de alguns produtos que eu super recomendo, né? Que se encaixem nesse nicho aí de beleza, né? E que eu super indico pra vocês também. Eu uso muitas coisas do Dyson, inclusive muito antes da loja. Minha filha acabou de fazer uma maquiagem, vem cá. Ela acabou de fazer uma maquiagem, acho que é válido mostrar no vídeo, né? O que vocês acham? Olha lá, mostra a unha também, que ela acabou de pintar. Uou! Passou vermelha, porque básico não somos, né filha? Olha esse blush, pega esse blush, neném. Olha! Olha isso! Uau! Tá linda? É decolacinho. Hã? É decolacinho. Maravilhosa. É decolacinho. Essa maquiagem é de criança e o esmalte também, tá gente? Foi numa paletinha que eu comprei pra ela. Então, eu uso produtos de beleza muito antes da loja, né? Alguns produtos do Dyson. Nunca tive preconceito. Sempre escutei muitas pessoas, ah, eu não uso coisas do Dyson. Ah, isso deve ser ruim, não sei. Não, gente, eu nunca tive esse preconceito. Eu sempre testei. Óbvio que algumas coisas eu acho que não funciona. Como, por exemplo, máscara de cílio. Eu não gosto, mas já vi gente falando, inclusive, que gosta muito das máscaras de cílio do Dyson, viu? Blush. Um dos meus blush favoritos é do Dyson. E eu uso também já há muito tempo. E daí eu vou aproveitar e vou abrir aqui esse espaço e vou mostrar pra vocês produtos que eu indico pra você comprar lá do Dyson, que são de beleza. Produto esse, que eu vou até fazer um momento de abar aqui. É momento de abar ou momento de abar ou momento de calipso? Porque são produtos que ou eu vendo na loja ou eu dou de brinde lá na loja. Todos os meus clientes... Você não me segue lá na loja? Você não sabe ainda que eu tenho uma loja de cosméticos, de coisa de beleza? Meu Deus do céu, gente. Que mundo que você tava, menina? Segue lá. Poliana Japão, tá? Tô atendendo por enquanto no Estragão. Lá no Estragão, menina! Enquanto o meu site ainda não fica pronto. E daí esses produtos aqui, esse daqui e esse daqui eu vendo. Esses daqui eu dou de brinde. Porque se você paga pelo PayPal, você ganha um brinde especial. PayPal é a única forma de pagamento que eu recebo diretamente aqui, sabe? As outras eu demoro pra receber. Então por isso que eu dou um brinde pra quem paga pelo PayPal, tá? É só pra incentivar vocês a me pagarem pelo PayPal. Esse daqui é o detergente pra pincel. Sério, gente. É o melhor detergente pra pincel que existe. E é do Dice. Custa muito barato. Ele limpa super bem e pode ser usado em esponjinha também, tá? Melhor maneira de usar ele que eu indico pra vocês. Coloca um copo, né? Um pouco de água no copo. Pinga algumas gotinhas dele. Molha o seu pincel nessa misturinha e lava, tá? Não coloca ele diretamente no seu pincel. Eu particularmente acho assim uma forma melhor e que inclusive vai fazer render mais o seu produto, tá? Apesar dele ser um produto baratinho, ele é um pouquinho pesado. Então se você colocar aí na ponta do lápis. Isso pra quem não encontra dá isso aí no Brasil, né? Pra quem quiser comprar daqui diretamente daqui do Japão. Porque eu acho que esse daqui já deve ter no Brasil. Não tem? Não sei. Toda economia é muito bem-vinda. Faz isso que eu tô te falando que você vai ver. Como vai render e vai limpar super bem seu pincel, sua esponjinha, tudo. Funciona super bem, tá? Outro produto que eu já vendi muito lá na loja e que eu super recomendo pra vocês é esse peeling aqui. Tem o de... Opa! Tem o de pêssego e tem o de ervas também. Ambos são muito bons. A diferença entre o de pêssego e o de ervas é apenas o aroma, tá? A composição, ingredientes, tudo é a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, só muda o aroma. Que inclusive é que eu não tenho nenhum pra mostrar aqui pra vocês. O cheiro do de ervas é bem mais gostoso do que o de pêssego, tá? Fica a dica aí. É um peeling muito suavezinho, gente. Mas que limpa bem a pele, deixa a sua pele super macia. Super recomendo pra vocês. Este daqui é um sabonete facial de aloe. Aloe Vera, né? Acho que todo mundo já sabe que ele é um ótimo cicatrizante. Ou seja, se você tá com acne na sua pele, tá com alguma, né? Umas espinhas aí chatinhas que não melhora. Utiliza esse sabonete facial aqui, ó. Ele é ótimo, vai ajudar a cicatrizar um pouco as suas espinhas. Então, ele é muito bom pra pele, tá? Super recomendo esse aqui pra vocês também. Tudo do Dice, tá, gente? Este daqui é sabonete de carvão. Com a baba de caracol, que eles falam também, né? Baba de caracol junto com o de carvão. Ótimo pra quem tem a pele oleosa. Se você tem a pele seca, tu corre desse daqui. Você se joga ali no de aloe, tá? Vai nesse aqui de aloe, que tá tudo bem, tá tudo certo. Pele seca. Esse daqui vai ressecar ainda mais a sua pele, já que ele é pra controlar a oleosidade, tá bom? Caso você tenha pele oleosa, pode se jogar nesse daqui. Que ele vai ser um ótimo sabonete facial pra você. Vem bastante produto. Vem 80 gramas de produto, então vale super a pena, né? Esse daqui também, acho que vem 80 gramas, vale super a pena. E o último produto que eu tenho pra indicar pra vocês, mas não menos importante, é esse hidratante aqui de mão, de óleo de cavalo. Gente, isso daqui é uma maravilha. É um ótimo hidratante. Eu acredito, seriamente falando pra vocês, que é um dos melhores hidratantes que eu tenho pra mão. Eu tenho esse e o Atrix, que daí não é no caso do Dyson, né? Mas do Dyson, esse daqui pra mim foi o melhor. Ele é muito bom, super recomendo pra vocês também. A quarta pergunta é, mostrem seu item de decoração favorito. Gente, sendo muito sincera com vocês, de decoração, eu não compro muita coisa do Dyson não. A menos que seja, assim, coisa pra deixar na mesa, assim, mas que nem é de decoração. Na verdade, são coisas que eu realmente preciso. De decoração, de decoração eu não gosto de comprar muita coisa, não. Minha casa já é muito entulhada. A minha casa é pequena, né, pra quatro pessoas. Pequena, tá no tamanho ok, né? Mas eu já entulhei demais ela, então eu evito ficar comprando essas coisinhas. Então, de decoração, não tenho nada pra indicar pra vocês, não. Acabei de ver que eu antecipei uma pergunta. Vale ainda deixar assim? Ou eu corto e gravo de novo? Vale, né? Vale, vale deixar. A pergunta número cinco. Quantas vezes no mês você frequenta a loja? Por conta da minha loja, eu vou no Dyson dia sim, dia não. Ou dois sim, um não. Aliás, ou dois não e um sim. Então, eu vou muito no Dyson, mas por conta da loja. Se fosse só por minha conta, pelo menos uma vez por semana eu iria. Ou seja, coloca aí uns quatro dias, pelo menos no mês, pra minha conta. Porque eu gosto bastante de no Dyson. A pergunta número seis é um produto que você indica. Eu acho que eu já antecipei essa pergunta e já indiquei esses produtos de beleza pra vocês, tá? Gente, super indico real. São produtos bons, pode comprar sem medo. E a pergunta número sete é, mostre o seu último produto que você comprou na loja. Hum, ai, pra mim. Ah, o coisa de cabelo. Vou pegar, peraí. Aqui, ó. Eu amo coisas de cabelo e no Dyson tem uma variedade imensa. Eu uso muito. Eu amo essas prendedor assim, sabe? Que tem um lacinho, né? Vai deixar seu cabelo bonito. Aí tem esses dentinhos aqui que não marcam o seu cabelo, não vai estragar o seu cabelo. Então, eu sempre compro desse. Se quebra um, eu vou e compro o outro. No momento agora eu tenho dois. Eu tenho esse aqui desse lacinho. E tem um outro rosa. Olha como ele é legal. Deixa eu mostrar. Não tem nenhum furo aqui não, né? Minhas blusas sempre ficam furadas no subaco. Tem um subaco safadinho. Ó. Aí você prende aqui. Aí já automaticamente ele dá uma enchidinha aqui em cima, tá vendo? Aí eu só venho e faço assim, ó. Dou meio que uma bagunçadinha. E pronto. Você está com o cabelo top pra passar o dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. Foco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser responder essa tag, sinta-se à vontade. Apenas dê os créditos à Angela, já que foi ela que criou essa tag, tá bom? Se porventura você gravar e responder, me manda. Porque com certeza eu vou ir lá assistir o vídeo e vou comentar, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ângela, arigatou, né? Pelo convite. Um beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de ir lá conhecer o canal da Ângela, tá bom? Tchau.